E aí galera, beleza? Aqui quem que fala é o Playlist, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês galera, hoje estamos aqui trazendo Skywars, vocês sabem que eu sou ruim demais E eu quero trazer canal para ver aqui o que eu posso estar melhorando aqui para vocês, vamos lá Ó, aqui já cooperou, vamos lá, aqui vamos lá, beleza, aqui, beleza, deixa eu, não dá para pegar, teria que fazer uma de pedra Beleza, deixa eu pegar essa madeira aqui ó, ó, já tem carvão, eita, eita, já? Já morri? Caraca, beleza, vamos para outra partida galera Então galera, aqui estamos na segunda partida e agora eu acho que eu estou jogando com a equipe, eu nem sei o que eu estou jogando aqui Eu cliquei ali para ir, eu estou jogando com a equipe, isso é da hora hein, vamos lá, o que tem aqui para nós? Vamos lá, beleza, vem, eu tenho uma vara, vamos lá, vamos lá, não tem nada Ei, o que que foi? O que que está me batendo? É, estava me batendo aqui, mas beleza Opa, esparou o diamante, beleza, vamos ver aqui ó, vamos lá hein galera Vamos abrir aqui, eu estou com um pouco de lag, é isso? Beleza, vem, vem me derrubar, beleza, vamos lá, abaixa, vamos lá, vamos por aqui Não bosta, que merda, é, morri de novo, vamos lá de novo para outra partida galera Então galera, estamos aqui em outra partida já de novo, mas vamos lá É, eu estou variando um pouco, eu descobri que lá vai... Eu estou descobrindo umas táticas, você tem que ir rápido pra caramba Que se não os caras vão pegar você e já era É, mas já estou aqui, vamos lá, um, beleza, XP, deixa eu jogar XP em mim Beleza, beleza, deixa eu pegar aqui, aqui fica certo E aí, beleza, eu acho que isso é o suficiente para mim partir para cima e ganhar alguma coisa Tem outro baú aqui, tem Opa, gostei disso, olha, já era, estou bem feito agora Agora eu estou pronto para ganhar, deixa eu ver, vamos lá tomar cuidado aqui Já estou aqui dentro, já, beleza Ó, 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 vem, 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 não, bosta Então galera, já acabou o vídeo, vamos ficar por aqui, até a próxima Falou, não esqueça, antes de eu ir, não esqueça de compartilhar, deixar o seu like Eu não quero focar em Minecraft, mas é o que eu estou conseguindo trazer no momento galera Mas até a próxima E aí 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 E aí